Olá pessoal, duas colinas jandaíras, essa amarela veio de lagoa de pedras, foi uma permutação que eu fiz com o Paulo e essa aqui que é de emburana veio de ponta do meu. Essas são as últimas tentativas que eu farei com jandaíras aqui em Petrolina, se não der certo, foram as últimas, foi a última tentativa. Vamos abrir ali pra gente ver como vai funcionar, como que elas vão sair. Fechei essa noite, já era 11 da noite, viajei hoje de madrugada de Morelândia. Vamos abrir aqui para ver as jandaíras saindo. Aqui o pessoal estão saindo já, vamos ver como é que elas vão se comportar. Aqui vendo elas saindo, essa aqui já começou a fazer ranhura agora essa semana em Morelândia. Observe aí. Então, será a última tentativa que eu farei com a jandaíra. Se der certo, bem. Essa aqui é a que vem de Ponta do Mel, que vem do Norte. Essa outra aqui vem de Lagoa de Pedras. Já saindo com sujeira. Aquela ali tá ali tentando fazer o batente. Vocês viram que eu acabei de abrir. Essa aqui tá também ali mexendo no batente aqui, ó. Fazendo esse entorno aqui, já começou a fazer as ranhuras. Fazendo sujeira. Na verdade, eu não ia mais trazer essas abelhas aqui para Petrolina, mas a orientação foi um conselho de pessoa pelo nível das colônias tão forte, trazer, testar. Se não der certo, paramos com essas duas. E aí, pessoal, isso aqui é a jandaíra Melipna Subinita. E aí, pessoal. Isso aqui é a jandaíra Melipna Subinita. Princesinha do Sertão. É uma da jandaíra. Essa aqui é a jandaíra do Seneaga. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Até o próximo vídeo.